Finalmente vou poder comer o meu lanchão Se liga no chutão do pai Já pra dentro Que miséria foi essa? Não, pelo lanchão Não, aquele cachorro imundo estragou nosso almoço Espera, podemos tentar outra coisa? O que você acha? Cala a boca, xerida Eu não tenho tempo pra isso Cadê aquele cachorro vira-lata? Vite negra, você tá legal Pô, foi mal aí, amigão Eu também, relaxa Essa aqui é a sua bola? Toma na cara Por que você fez isso? O catnap foi sem querer Pobrezinho Pobrezinho? Essa não A professora tá me indo Nélia, essa é uma idiota Eu vi você fez, mocinho Eu errei, fui moleque Desculpa Me solta Eu tô de olho em você, gatinho Não precisa, professora Vai pra sala agora Desculpa E obrigado, senhorita Delight Hora da alma Credo, eu preciso parar de ser babaca E aí, pessoal? Quem fez isso? Você caiu na nossa maracutaia, seu bobão Foram vocês que... Isso não é bom Eu não acredito O catnap tem que ficar com raiva e espancar geral O que foi? Fala sério Quer saber? Eu tô fora Vai lá, onde, gatinho? É pra sentar Ai, ela é mais forte do que eu pensava Olha o que você fez Eu espero que estejam prontos pro teste surpresa Peraí, teste surpresa? Não Ai, deixa eu me supor Eu sei exatamente o que fazer Então vamos ver, é Eu espero que isso dê certo Agora ela escorrou Eu não estudei o suficiente A minha mãe vai me matar Deixa que eu cuida disso Pera lá, meu nobre Eu lembro dessa matéria Eu consigo Ele consegue O quê? Ué, como assim? O que que aconteceu? Tristeza? Eu não tô cansada agora Opa, acho que fui eu Tristeza? Por quê? Quem eu tô querendo enganar? Eu não sou inteligente assim Desculpa, alegria Eu acho que eu estraguei tudo Será? Ah, eu não terminei ainda Acabou o tempo, então passa pra cá Ai, que medo Ela parece um capeta Queria dar um socão em quem inventou esse teste Que cringe ultrapassada Que... Cala a boca, tédio Cat? O quê? Como você tá? Ah, oi, Catnap Como foi o seu teste? Ah, não lembro direito Mas eu acho que eu fui mal Ótima piada Eu tenho certeza de que você se saiu bem Ai, que gracinha o apoio dela Essa não Alerta de garota fofa Obrigado Você também Você quer tomar um sorvete comigo mais tarde? Na lua noites Eu já vou passar a nota agora Tô tão nervoso Não posso esperar Ah, eu não tô pronto Primeiro nosso franguinho Zero Isso aí É, eu nem estudei Não, mas Daí, boa Socorro, Deus Tranquilo Ele com certeza passou Mas, e se ele não passar, hein? E se ele ficar infeliz e virar CLT durante a vida toda? Pensa, alegria Pensa Ah, o que você fez? Agora eu consegui... Deixa comigo, pessoal Vamos lá É Eu não consigo respirar Meu peito tá doendo Fala bem de mim É um jumento mesmo Não Eu tô lascada Eu tenho que controlar tudo isso 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 Por favor, você tem que parar com isso Antes que seja tarde Ai, ela não tá me escutando Eu vou ter que entrar Ai, eu fiquei tonta Ansiedade? Todo mundo tá olhando pra mim Katnep, tá tudo bem? Estamos com você Eu sei que você tá com medo Mas você não tá sozinha Eu tô aqui com você Você pode confiar em mim? Alegria Me desculpa Deixa comigo, tá? Eu tô perdendo o controle Incrível Muito bem, ansiedade E agora pode deixar comigo Ele vai ficar novinho Não se preocupa tanto Até porque você passou Ai, eu passei Eu sabia que você ia conseguir Mas antes de irmos Obrigado, Katnep Ai, eu acho que tudo passou agora Nós formamos uma bela equipe, ansiedade Isso aí, alegria Ai, meu Deus Eu tô atrasada Oi, professora Obrigada por me deixar entrar O quê? Ai, não, não Eu não vou mais aceitar isso Então senta logo lá, Cláudia Sim, senhorita Eu já tô indo Pelo menos eu tô vivo Tá aí, ansiedade Hoje vai ser um ótimo dia Calados Certo, alunos A aula de hoje Vocês vão controlar o Katnep Pra ser amigo do Dog Day Vamos lá Deixa eu demonstrar pra vocês Como é que faz Vamos lá Peraí, porque eu tô bravo Bora ser amigo, Dog Vamos Isso é tão chato Eu passo Ai, se eu falhar Eu não vou aguentar Ops Eu acho que eu não estudei suficiente Dessa vez Sim, senhorita Não me faz perder tempo, tristeza Mas eu não sei se eu consigo Vai lá Faz amizade rolar Eu não faço ideia De como fazer isso Mas eu vou tentar fazer o meu melhor Ai, cara Foi minha culpa Ele não quer ser meu best mais Não, não Não era pra isso acontecer Qual é, Katnep? Ouve Conta Não olhe pra mim Desculpa Agora o Katnep tem um inimigo Que beleza, hein Eu passei Que você acha? Claro que não, né? Não precisava ser tão grossa O que isso significa? Vai lá, vergonha Agora é sua vez O quê? Espera, não Não pode ser minha vez Quer dizer, eu sou burro demais pra isso Não, não é, grandão É verdade, você não vai ser o seu melhor Porque você não vai valer, entendeu? Ah, sim, sim, sim Senhorita Delonte Não me faz esperar muito não Faz logo Ah, vamos ver Espera um minuto Foi minha culpa Eu não sou de fazer barraco Que vergonha Hã? O quê? Não Por que tá todo mundo olhando pra mim? O que eu fiz? Por que não tô usando minha cuequinha do Ben 10? Parem de olhar pra mim Tá me irritando Ah, um truque? Ai, meu Deus Que vergonha Eu fiz o meu melhor Não me imagina se fosse o pior Então você falhou Ai, eu tô muito envergonhado Ah, é Agora é minha vez Finalmente Olha, senhorita feiosa Vou mostrar como é que se faz Ah, tô pagando pra ver Beleza Vamos colocar um pouco de pimenta neles Peraí Seu cachorro fedoreto Não Não vem encher o meu saco Nunca mais O quê? Você não precisa fazer isso Sim, tem que ser assim Vai logo O que você vai fazer? Me solta Eu não quero mais ver sua cara de cachorro pitão Hora de tirar o lixo Continua assim Ai, vai, cara Já não foi o bastante por hoje Sai do caminho, seu cachorro podre Ah, não Pronto Tá olhando o quê? Eu? Eu vou te mostrar o que acontece Quando você olha pra um gato zangado Tá maluca? Tô atacando minha ansiedade Olha o que você fez É sério Ai Ai, meu Deus E agora? Ah, já sei Tenho uma solução Não, não é assim Não preciso disso Tá brato Eu não esperava por isso Nossa, foi por pouco, né? Isso aí, irmã Tô bem Sai daqui Pra que essa raiva toda, senhor? Ai, nem o Tic-Toc tá divertido hoje Que pena Vamos lá, Ted É sua vez pra fazer o teste Teste? Não, isso é chato Sem telefones da menina Ei, meu celular Se anda logo, faz esse teste O que você vai fazer se eu não fizer? Ai, eu tô cansada de você Senhorita, espera Ai, ai, ela é forte Mas eu não estudei Ah, não Cala a boca, faz ansiedade Bom, vamos ver Eu posso fazer o Catnap falar com o Dog Day E dizer pra ser amigo de novo Ah, não O Dog Day vai zombar dele Ah, mas e se o Catnap der pro Dog Day uns docinhos de desculpas? Ah, não O Dog Day vai jogar na cara do Catnap E eu não sei o que fazer Não dá Não dá Ansiedade, faz Aham Eu vou fazer agora, senhorita Já sei Dog, eu tava aqui pensando Que eu não fui muito ilegal com você O quê? Foi minha culpa Caramba, Catnap Eu não sabia que você era tão bom assim pra aceitar seus erros Eu sei Pra gente ser amigo Eu só tinha que assumir toda a minha culpa O quê? Não Não é nada disso Melhores amigos? Você acalma aí, parceiro Vamos começar a moralzinha Finalmente é a minha vez Eu não entendi o que aconteceu Ai, Catnap O que você tá fazendo? Não Fica longe dele, seu monstro O quê? Fica longe dele Não machuca o meu amigo Ele tá fora de controle Eu vou acabar com isso rapidinho Você vai morrer, senhorita Fica longe de mim Últimas palavras Senhorita, eu vou salvar Ai, essa não Eu tenho que fazer alguma coisa É tarde demais para você Aproveite, seu último sustento Peraí, o que aconteceu? Ah, o quê? Eu não sei também Eu te ajudo, meu amigo Obrigado Peraí, meu amigo Oi, Deloitte Você tá a salvo Que bom que você voltou Obrigado Legal Nós conseguimos Ai, que bom Bem na hora Obrigada por me ajudar, alegria E é pra isso que os amigos servem Vamos lá Vamos Pode dizer que o Catnap e o Dog Day são amigos Então vocês finalmente passaram no teste Ai, eu te obrigada Nós sempre trabalhamos melhor quando estamos em equipe Isso Você é maluco? Vem aqui Eu só quero justiça pelo meu filho O que você tá falando? Volta aqui Ai, cara, eu sou muito desajeitado Eu concordo O seu tempo acabou Não, por favor Eu não quero morrer Não, acabou comigo Eu não tenho outra opção Isso é pelo meu filho O quê? Eu se atrevo a machucar o meu amigo Você tá bem, cara Eu vou te proteger Mas aquele gato matou meu filho O Catnap, ele não machucaria nem o amor Pior que é verdade Espera Sua boneca? Filho? É você? Pior filho Você é minha mãe? Ah, meu filho Você nem imagina o quão feliz eu tô em ver você Mas você tentou acabar comigo agora, pô? Ah, desculpa Foi um mal entendido Eu pensei que tinha sido você o gato que matou meu filho Você tentou me vingar? Não importa Ah, o quê? Não Você não é mais a minha mãe Por que você tá dizendo uma coisa dessas, Catnap? Não foi minha culpa, eu juro Eu pensei que você tinha morrido Você me abandonou quando eu era criança Mas alguém cuidou de mim bem melhor do que você Eu sim Filho, você tem que saber toda a história antes de julgar Esse cheiro tá muito bom Eu quero comer alguma coisa Tô com fome O almoço já vai ficar pronto, filho Mas eu quero comer agora Rony's Trompa é tão divertido Vamos ver se vai ser divertido quando eu mudar os canais Ah, muito bom Ah, mas o quê? Ah, pelo menos é o mesmo canal Se você não liga, vou continuar O quê? Mudou de vídeo de novo? Não, vai voltar Não Mas o que tá acontecendo aqui? Filho Morre Pra onde você pensa que vai? Você vai me dedicativo Aquele moleque pestinha Não é, querido Ele é só uma criança Tá, você tá certo Eu tenho que admitir Mas sem ele aqui nessa casa A vida ia ser muito chata Onde ele tá? Ah, que tinhoso Me chamo de picado Isso é sério? Jorginho Não se preocupe, querido Eu limpo isso Ah, tá bom, querida Então eu vou trabalhar no computador Ah, bom Vou deixar pra lá Até que o dia não tá tão ruim Eu espero que não tenha muito trabalho Eu vou te destruir, declaro Não me machuca Ele é só uma criança, né? Tá, é melhor limpar o carro Isso com certeza vai me animar Tá na hora de... Ai, o que aconteceu aqui? Quem foi que fez isso com o meu carrinho? Toma isso, seu monstro de aço Sai daí agora mesmo, mocinho É muito perigoso brincar com isso Eu não ligo Ai, seu moleque Meu martelo Você vai aprender a se comportar O que aconteceu? Tira cheio, filhinho É hora de tomar o meu querido Já tava na hora Ai, meu amor Isso fede a ovo podre Já voltamos, querido Vai ser rapidinho Limpinho e seguro aqui comigo Espera um pouco Que cheiro é esse? Ah, não Não me diga que eu esqueci a nossa comida Ai, caramba Fica aqui e não faça nada Eu já volto, tá bom? Ai, meu Deus Não faça nada, né? Bom, eu acho que eu tropezei E a água ligou sozinha Põe um pequeno acidente, não vai? Que sensação é essa? Ai, tá tudo molhado O almoço tá pronto, meu amor Ai, que maravilha Eu já tava com tanta fome Vamos comer Bem, pelo menos tem algo pra comer, né? Não, comida é comida Oi, pai Do que você tá rindo? Por acaso, o senhor gosta de pimenta? Ah, não pode ser que... Ai, meu chão do gatinho Eu tô pegando Eu sei que você é só um bebê Mas que droga de só um bebê, o quê? Eu cansei de você Faz uma brincadeira Ai, caramba, o que que tá acontecendo? Eu cansei das pegadinhas dele Mas não era minha intenção Esse garoto tá fazendo da minha vida um pesadelo Para de bater no meu filho Cala, volta Como ousa me bater Isso é o que você merece Não, pai Vai, o que tá fazendo? E não volte nunca mais Mas pai, o que eu vou fazer? Ah, eu não sei o que eu faço É melhor eu ir procurar uma casinha Ai, minha cabeça O que aconteceu? Nada, querida Espera, onde tá o nosso filho? É bem, só... Eu lembrei, o gato roxo matou ele Como assim? Nosso filho? Que tristeza, não é? Tá tudo tão confuso Vai ficar tudo bem Esse é o pior dia da minha vida E pra piorar, eu tô com fome de um leão E se se encontrar comida Ah, é O Mickey vai ser feliz Vai me ajudar por enquanto As coisas tão melhorando aos poucos É uma baita vitória pra mim Olha isso aí direito Uau, temos um novato por aqui Vamos dar as boas-vindas Oi, gente Me dá esse hambúrguer, ele é nosso Não, é meu Cala a boca e dá ele pra mim Ai, não Tava bem gostoso O que que é o pé? Pega ele Alguém me achou Pra onde você tá indo, gatinho? Eu preciso despistar ele Você vai pagar, gato Pastor, por favor, não Eu sou sua madrugada Não deu pra onde ir Não, eu não quero morrer Não faço nada Para com isso agora Com o quê? Vai ter volta, gatinho Seus covardes Você tá bem? Eu tô com fome Eu tenho algo pra você Um beijão Obrigado Se você não tiver família Eu posso cuidar de você Eu pensei que meu filho Tinha sido morto por algum gato roxo Não, é justo Não, não, não Tá tudo bem Eu acredito em você Eu sabia que você entenderia, querido O quê? Catlep, que bom te ver Você é um mentiroso Vai Filho, se acalma Você vai pagar pelo que fez Não, filho, por favor Eu posso explicar Eu só tava tentando É, você sabe Correr enquanto dá tempo Ah, você não vai a lugar nenhum Um porco Ai, quem é você? Foi eu que cuidei do seu filho Foi você? Isso é tudo culpa sua Ele é forte demais Seu idiota Vá Você não vai machucar ninguém de novo, pai Ah, é? Eu quero só ver Isso é por mim e pela minha mãe Espera, não me bate Eu não sou um monstro igual a você Peraí Player? Essa doeu Você tá bem, cara? Ah, sim Foi só um arranhão Isso pode ajudar Valeu, Catlep Você é muito gentil É o mínimo que eu posso fazer O que tá acontecendo? Bom, acho que eu entendi Filho, cuidado O que você quer agora? Me desculpe pelo que eu fiz Olha só Sério? Sou um monstro Você me ama Nós te perdoamos Obrigado Só quero que cuide deles Porque a gente já vai voltar Você consegue Eles são adoráveis E a gente vai te pagar Isso é muito dinheiro Tá bom, eu faço Tá bem, boa sorte Até mais, meninas Tá bom Onde é que a gente pode começar aí? Galera? Onde é que eles foram? Ai, comecei bem Ai, é demais É demais Não é demais Ai, não Cuidado, crianças Não é legal, galera Que tal olhar mais de perto? Ai, carinha Não se mexam, crianças Eu tenho doces Olha Ah, doce Ah, açúcar Onde é que isso serve? É meu? Vocês não merecem isso É meu? Me dá Então Não, não, não Os bebês, não Jerônimo Ufa, essa foi por pouco O quê? Essa cadeira é minha É minha Ai, você roubou Essas crianças Você conhece as regras Eu quero justiça Espera o quê? Ai, caramba É tudo a sua Isso aí Dá no pé mesmo Eu tô gostando desse jogo Ai, meu Deus Crianças Parem com isso Ai, a música já parou Ai, a música já parou Foi longe demais Agora é tarde Toma essa Foi extra parceiro Valeu, Hornestrompe Sem problemas por aqui Espera, o quê? Você tá pronta, amiga? Vai Pula Se você acertar o pulo Eu vou chegar na lua Isso parece perigoso Pronto Não, aí vou eu E dá hora Eu posso voar Foi por pouco Espera E aí, Craft Quer uma mãozinha? Referência a Rei Leão Ah, não De novo, não Não se preocupa, garotinha Eu te pego Isso é tão divertido Eu tô escorregando Preciso descansar Olha, eu tô voando Você tá flutuando? Olha, ela tá segura Eu sou o Unicórnio voador O que eles tão fazendo? É a Devolve É mesmo Ah, não Cuidado Tá bom, senhorita Chega de bagunçar Por aí Oi, moço O que tá fazendo? Nada não Tá tudo bem? Olha só o que eu achei Bom trabalho, garotão Pera aí Uma boba? Ah, caramba, caramba, caramba Ufa Chega disso O quê? Parece a chance perfeita Pra praticar meu chute E vai Que bom que eu tava aqui Ela voltou Onde é que eu posso? Ali Essa não As crianças Bom trabalho, player Agora eu tenho que encontrar A bomba antes que ela explota Onde é que tá? Caralho, a bola preta Ela parece ser divertida Não fique, não Vamos, brilha O mestre bateu Bateu em galo Tô na bola Tô na bola Isso foi muito da hora Você viu, tio player Foi ótimo Só vamos torcer pra que ninguém tenha se machucado Vem Vamos brincar com O quê? O que tá acontecendo? Me fala Qual de vocês jogou aquela bomba? Ah, eu Fui eu A gente não sabe quem foi, senhorita Você vai pagar Parece que você errou Muro seu Então venha Ele é só um bebê O que eu vou fazer? O quê? Vamos ver quem pula mais alto Beleza? Ai, não Preparar? Para isso Eu não aguento mais Agora Onde tá aquela maluca? Para de correr Aguenta, carinha Eu tô chegando Não toca na minha criança Deixa ela em paz Eu já disse para Fica aí Ai, que suco de ferro Espera Não Me desculpa Eu não vou fazer de novo Mas o suco continuou piorando Isso é sério Cuidado Ai, você tá rindo O quê? O que eu faço com eles, caramba? Uou Será que você também voa? Yeah Eu espero que tenha gostado da pegadinha Porque vai ser sua última Ai Ei O que que foi isso? Ai, pessoal Olha Doce 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 Opa, mas que sorte Ah, quer dizer Tudo fazia parte do meu plano, é A gente voltou Como estão as crianças? Tudo tá de bom Olha só Doce E aí, crianças Se divertiram? Sim Bem, aqui está a player Ah, eu tô rico Espera, parem com isso Ai, olha Eu aprendi um truque novo Não, 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 não Não, não Ah, não Socorro Seu amiguinho Você deve estar com frio, né? Vem cá Ah, bebê Fomeia Calma, bebê Eu esqueci Tem um leitinho pra você Boa noite Amanhã eu vejo o que eu faço com você Ah, bom dia Como é que você... Tá? Cadê o bebê? Ei, garoto Falta aqui, madruginha Eu não vou te machucar, eu prometo Ai, vai se lascar, seu monstrinho Ai, espera só Eu tenho meus cascos em você Te peguei Espera Eu sou brisa Espera aí, o que você tá fazendo? Ai, meu bobo Ai, meu bobo Ai, o que foi agora? Ai, meu Deus Crafty Espera aí Eu vou te dar uma pata Massa gostosa Bebê fofinho Você é filho do catnap? Ah, você é tão fofinho Vem cá, bebê Tão fofinho Deixa o bebê Essas caras são piadas Vai Ai, vai embora Bebê O que você tá fazendo aí? É perigoso Vem cá Você perde a cocô Você vai cair, bebê Ai, que medo Não encosta em mim Não, do que você tá falando? Calma aí, segura a minha mão, tá bem? Tô sendo bom? Ai, tá Ai, o bebê Ai, ai Tô de boa Um pouco Que sorriso idiota Porzinha bonita Eu quero Vamos ser amigo, Fro Uma fortaleza impenetrável O que? Um avalanche? Ai, meu Deus Ai, divertido Mas vamos te mostrar o que é divertido Você devia ter pego ele Toma isso Que bala bonita Toma aí, mané O jogo não acabou Eu acho que você nem vai ver essa daqui Se liga Isso é tanto que você tem Só espera Vai virando O pai só tá crescendo Cadê aquele peixinho? Olha bem ali Mamãe Agora é nossa chance Eu vou te dar uma lição Eu espero que goste da lua Ai, droga Desculpa, Pig Ai, o quê? Me bota no céu, por favor Ai, bebê topo Você não devia ter mexido com a gente Eu vou terminar o que começou Deixa ele em paz Eu tô aqui, amiguinho Te peguei Eu sei que os gatos têm nove vidas Mas você tem que cuidar delas Cuida melhor do seu filho, hein Como você atreve? Eu tô de olho nele 24 horas por dia Se espira pra onde ele foi Tu é um pai horrível Me fregorde Pega aí, rapazes Socorro Moça Ah, que legal Finalmente tá decolando Ah, que magia Ah, que bebê fofinho Qual é o seu nome? Ai, meu Deus Tira aí essa tira Bola, coelhinho Parem de me perseguir Ai, que mudou isso aqui? Mais uma? Ai, tá me zoando Ai, quem tenta pegar um urso na praia? Ai, meu Deus Tem mais deles Ai Ó, gente Estão exagerando Não acham? O nosso dia foi arrumado Porque você não foi responsável Você vai pagar Como esse é o passado? Que tal? Até parece Recebeu, resgate Vamos, rapazes Hora do troco Calma aí, gente Essa é a minha última vida Então é melhor você tomar cuidado, cara O que é isso? Tira de mim agora O que é isso? Vamos, saca aqui, gente O que aconteceu? Pra onde eles foram? Viraram cocô? O que? Ai, não Hoje? Parcinha? Ai Encontrei É, eu acho que eu não tenho um bom pai, não é? Com licença No ano passado eu perdi meu bebê Estive procurando por ele o dia todo Mas parece que você o resgatou É a sua mãe? Mamãe Perfeito Vem aqui, querido Estou feliz que ele esteja bem Tchau Moço Eu acho que seu adeus, amiguinho Tchau, moço Eu vou sentir saudade O que foi, querido? Não se preocupe Vocês podem ficar de novo Amiguinho Saudade É só uma chuvinha, filho Calma Deixa eu ver o vídeo novo do Hornstrump O que? Ai, caramba Já chega Eu estou cansada dessa casa de pobre Tá tudo bem Tá tudo bem É uma bagunça Nós precisamos de uma nova agora Eu vou fazer o que eu posso, Kate Eu prometo Encontre uma casa perfeita pra mim Nossa Olha só É perfeita e bem bonito Eu não sei, não Quanto isso vai me custar? Ai, meu santo gatinho Me desculpa, Kate É melhor a gente se separar Eu vou levar a criança Por favor, papai Não tem como mãe Papai Não, filho Espera Por favor, Kitinep Não me deixa Eu vou tentar arranjar aquela casa Ah, é? Então faça isso logo É pra já Boa sorte É isso A Kitinep vai ver tudo o que eu sou capaz Pela nossa vinda família Eu não vou desapontar ela Eu vou trabalhar duro Pra conseguir o melhor pra eles Ai, preciso fazer a sua Papai Estou aqui Deus, sim Finalmente temos uma casa Ótimo Apenas assine esse contrato E essa casa de gato vai ser sua, Sr. Ketinep Com certeza Obrigado pela compra Desculpa a pressa, mas tenho vidas para arruinar Conseguimos, família Isso Ai, eu não gostei nada disso O quê? Mas eu trabalhei pra comprar essa casa Cuidado Cuidado Ah, vamos olhar dentro Não erro Certo É isso que eu tô falando A cozinha é grande e brilhante A sala de jantar é igual ao circo digital A casa é incrível, não é? Não, estão faltando muitas coisas Tipo um sofá É uma televisão Como mandar, querida Cuidado Pronto Você vai amar A maior TV que eu encontrei Vai jogar muito mais na aqui Espero que esteja do seu agrado, querida Tem tudo de bom Ketinep Que tédio Ai, eu tô com fome Cozinha pra mim, vai Mas, amor, eu tô cansado agora Escuta aqui, seu inútil Vai lá e cozinha algo pra sua esposa agora Mas, querida Tá, eu já vou É, não volte sem comida Mãe, vamos brincar Tô entediado Nada disso Pede pro seu pai Por mim, tudo bem Papai, quer brincar com meu trejinho novo? Agora não dá, filho Tô muito ocupado Ai, por que ninguém quer brincar comigo? Eu sou um problema ou o quê? Mas, caramba, o superiço tá tendo Não é justo Eu não sei controlar direito Mas, não parece difícil Vamos subir, helicóptero Eu vou te mostrar o meu quarto Ai, coitado Ai, não Socorro Ai, um filtro novo do Insta Ai, eu espero não deixar a comida queimar Parece que meus pais não estão me ouvindo Quando eu descer aquelas coisas ali, hein Eu tô em perigo Ai, socorro Ai, eu não quero acabar assim Tá na mesa Ai, pai O que foi isso? Eu não vou deixar você cair, filho Vem Cuidado com Focas? Ai, meu gatinho Por quê? Pai, por favor, me ajuda Te salvei Ai, que assentador O Kit, você tem noção do que acabou de acontecer? Nosso filho podia ter quebrado uma perna Se nem ia ligar pra ele Ai, que drama Não foi tão ruim É nossa responsabilidade Cuidar dele Ou talvez você precise relaxar Vai, você tá sempre enchendo o meu saco Por acaso você quer brigar, é isso? Você tá brigando o meu saco Eu já não quero ver vocês assim Eu tô cansada de você Ai, por que me bateu? É o que você merece, seu perdedor Eu achei como acalmar todo mundo Uma pizza bem gostosa Com bastante recheio Kit, calma aí Eu não precisei ir tão longe Tudo isso é culpa sua Você não faz nada direito Eu me cansei de você Hora da pizza Alguém aí pediu pizza? Ai, que que é isso, gente? Eu não queria fazer isso Primeiramente, bom dia O que que tá rolando aqui? Mamãe malvada Ah, não A gente não tava fazendo nada de errado Me ajuda, cara Já chega Eu vou chamar a polícia pra você agora, Kit Abre a porta A polícia chegou Você tá preso em nome da lei E não adianta reclamar não Que não vou soltar não Ah, tá tranquilo É pra isso que servem os amigos Vamos celebrar na sua nova casa, cara E depois Ele acordou quase um pouquinho Fico de citar É mó viagem Opa, que eu quero fazer parte disso também Belíssima mordida Ok, amorzinho Aqui estamos E se lembra, hein Você deve se comportar E ser legal com os outros Ai, aqui estão seus óculos Obrigada, mamãe Se cuida, querido Tchau, tchau Ai, eles crescem tão rápido Te vejo em casa Eu tô tão feliz Ai, gente Pra sim conhecer vocês E aí, gente Olha aquele nerd Ai, pessoal E aí Meu nome é Meu nome é Dola Ei, por que você fez isso? Meus óculos Por que você usa eles? Minha mamãe que me deu eles Devolve Qual é a pressa? Me desiste mais, por favor Calma, eu tô fazendo um favor pra você Devolve Ei, calma aí, tigrão Quer seus óculos? Pode ficar, então Até mais, seu manejão Os óculos Mamãe comprou eles pra mim Eu devia ter comprado o mais bonito Vem embora, Kiki Eles foram tão malvados comigo Eu quero ir pra casa Tô atrasado Tenho que ir pra aula Acabou o tempo Não Eu tava tão perto Ok, crianças Nós vamos começar a aula de hoje E aí, professora O que é isso? A porta tá drangada Não consigo abrir Já de manhã Ok, entra logo, ferralho Desculpa Não vai acontecer de novo Vai sentar, querido Tá bom Ei Anda, mais rápido Por que tem pregos na minha cadeia? Bom dia O que você tá fazendo? Desculpa Eu disse pra você sentar Anda logo Eu vou ter que aguentar essas horas Ok, crianças Se eu me lembro bem Vocês tinham o dever de casa pra terminar Antes das aulas começarem Aqui, aqui, professora Só um sincundinho Pronto Aqui tá a minha lição de casa, professora Perdeu O quê? Valeu aí, nerd Sei Esse é o meu dever de casa E aí, professora Aqui tá o meu Como foi o seu dever de casa, Dog Day? Foi difícil? Ah, nem tanto, professora Foi melzinho na chupeta Ai, fala sério E você, Tiro Ai, como você atreve? O quê? Com toda a sua lição Então cadê ela, hein, que de neve? Eu fiz Mas ele pegou de mim Mentiroso Você não fez ela Isso não é justo Na hora do regreio A régua era tão dura Mas, ó Pelo menos vou comer algo gostoso Esses hambúrgueres de peixe São especialidade da minha mamãe Ok, queridinho Aqui está seu almoço O ingrediente secreto é amor Meus favoritos Obrigado, mamãe Delícia Qual o apetite? Perdeu, Playboy O que foi isso? Esse lanche agora é meu Sai fora, porquinha Cheira tão bem Olha só, hambúrgueres de graça Faz o L Onde tá tua comida, perdedor? É meu, devolve Esses? Acho que não Não, não, não Isso é porque minha mãe fez pra mim Que linda O que foi? O bebê tá chorando de novo Amanhã Não vejo a Ronald ir pra casa Ei, você tá bem? Você veio aqui pra mim só também? De jeito nenhum Eu só queria brincar com você As outras crianças pegaram o meu Você tem alguma coisa pra dividir? Claro Pera aí Aqui Obrigado Ei, olha ele ali Parece que o nerd arrumou uma namorada Não, de novo não Você vai ficar do lado desse cara? Para de incomodar ele Ele é legal Ignora eles Boa sorte com isso Ai, bem Parece que vamos ter que tirar o nerd de você, novata Não, você não vai encostar um dedo nele Apenas eu me quero Espera Você vai fazer meu dever de casa pelo resto do ano, entendeu? Cat-Nap, não E não use esses sóculos de novo Para com isso Agora ela também tá chorando O que fazemos agora? Frosty Deixa minha amiga fora disso Ah, é mesmo? Quem tá falando? Eu O que você tá fazendo? Fiquei beijo com os meus amigos Espera Tudo bem, tudo bem Vamos parar, eu prometo Você já teve sua chance Agora você tá perdoado Não acredito que vocês estão esperando Não peguem ele Parece que vocês querem um pouco de perdão também, não é? O que? Nossa, não Quem é o próximo? Mais alguém, X1? Joguem Toma isso E você também Isso é tudo, pessoal Tu não dói Você também? Eles te machucaram? Eu também, obrigada Doce vingança O que? O que? Não Você também Agora, onde paramos? Tá certo aqui Coloquei isso no chão Por favor Você tá Você tá bem? Eu esqueci Meus dentinhos de bebê Obrigada Somos amigos? Claro Acabou o recreio O que aconteceu aqui? Nada Nada Vamos pra outra vez Fora Ai, essas crianças A gente tá cansado disso Fora daqui Por quê? A gente não quer mais você aqui Mas o que que eu fiz Pra merecer isso? E ainda pergunta Viver com você é uma droga Pode soltar Ai, onde é que tá? Vocês viram a minha bola, pessoal? Su O quê? Minha bola de futebol Eu deixei ela debaixo da minha cama E agora sumiu Não, já olhou na privada? O que eu colocaria? O quê? Olha o que eu consigo fazer Eita Eu tenho essa bola Desde que eu era pequeno Dog Day Você tá bem? Su idiota Eu tenho que usar caixinha de areia Se é que me entendem Espera aí Eu tô me arrumando aqui Ai, eu não tô aguentando mais Ai Tá bom Se acalma Sério Pão do gato tem que ir Ele tem que ir Ah, que cheiro é esse? Ih, ele corte, a tá podre Bora lá A gente tá com tudo hoje à noite, baby O quê? Hein? Ah, qual é? Você não pode fazer isso em outro lugar, não Tô no x-or Piada, bora lá, pessoal Ai, eu não consigo aguentar isso mais Cara, eu tô com tanta fome Que eu podia comer uma vaca Vamos ver o que a gente tem aqui Nada Cadê a comida? Quem roubou meu hambúrguer? Ai, isso era eu Desculpa Hora de jogar Vocês não podem me dar uma segunda chance Nem a pau Você não é mais bem-vinda aqui Mas Onde é que eu vou agora? Ai, meu Deus É isso Eu vou conseguir meu próprio barraco E não vou ter que dividir com eles Certo Aqui estamos Esse lugar parece perfeito pra mim Mal posso esperar Está interessado em uma casa, senhora? Se está, então está com sorte Pois eu sou um vendedor Espera um pouquinho Você me parece Pode ser Não Você deve estar me confundindo Eu sou o senhor Eliones O corretor de imóveis Ah, que conhecimento É isso mesmo Agora vamos seguir com o contrato, tá? Ah, sim Aqui tá minha assinatura Tá, legal Ótimo Agora é a hora Em que você faz aquele piso? Ah, dinheiro Essa aqui é toda a minha mesada Isso é toda a sua mesada? Eu acho que você não tem dinheiro, né? Eu sou muito pobre, senhor Ah, sem bufunfa, sem casa O contrato tá cancelado Não, espera Por favor, eu faço qualquer coisa Qualquer coisa? Sim, só me diz o que você quer Se você disser onde eles moram A casa é toda sua Ah, eu não lembro, não É isso mesmo Eles nem gostam de você Ah, mas... Nós não te queremos aqui Eles não são meus amigos Mas eles moram bem ali Olha só, não é verdade? Como eu nunca vi isso antes? Enfim, uma promessa é uma promessa Tá na mão Valeu, senhor Eliones Tenha um bom dia Pra você também, Crafty Olha só, esse lugar tem tudo o que eu sempre quis E é tão melhor do que aquela outra casa feia Vamos só colocar um toque feminino Assim E lá vamos nós Ui, muito melhor Olha, e até vem com um setup brabo E dois controles Eu vou ganhar dessa vez, Catnep Oh, isso mesmo Uau Catnep, você é tão bom nisso Eu sei disso Isso é passado agora A gente não é mais amigo A natureza tá me chamando Vamos lá, eu tô com pressa Ai, espera Eu sou a única aqui Eu tô do... Esse espaço só pra mim é meio solitário Quem é que tá aí? É a fada das clássicas Vem cá O quê? Ai, todas essas lembranças me deixaram com fome Vamos ver o que tem aqui O quê? Não tem nada? Quem comeu a comida daqui? Meu Deus do céu Ai, eu tô sozinha Que já disse Enfim, não tem graça se eu tô sozinha Ah, os bons e velhos momentos Eu não posso voltar Eu sou independente agora Meu Deus O quê? Quem é? Espera um momento Ah, Rob é você mesmo? Surpresa Ah, o quê? Ah, são só dois cupos Quem precisa de casa grande Se não tem ninguém pra dividir? O quê? É a casa dos meus amigos? A casa tá pegando fogo? Meus amigos, eu vou salvar vocês Eu tô aqui, pessoal Onde... Onde vocês estão? Ah, eu tô preso pelo fogo! Não se preocupe, vou tirar vocês Ah, ah, ah E agora? Olha, por favor, não me odeiem, tá bom? Eu só queria uma casa melhor Você? O que você faz aqui? Você deveria estar na sua casa nova Eu sinto muito, mas eu não consigo sem meus amigos Você não deveria ter mexido com meus amigos Ah, fogo Apaga! Eu tenho minhas prioridades Segurem as pontas, amigos Ah, 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 ah É isso aí Vamos sair, gente Lá rápido, vamos lá Você não vai alugar algum! Você vai queimar com esse lugar! Não, 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 qualquer coisa! Vamos ver o quanto você é inflamável! Cheguei! Agora estamos quentes, vamos lá! Estou indo atrás de você! Voltei aqui! Não! Nossa casa! Perdemos tudo! Acabou, pessoal! A gente vai superar isso, cara! Não se preocupem, vocês podem morar comigo na minha casa! O quê? Não é de tudo que a gente falou? Nós te expulsamos antes, não merecemos isso! Eu perdoo vocês! Além disso, a casa ficou solitária! Nossa, ela andou praticando! Eu ganhei, finalmente! A casa nova é uma bosta! Malhechinha! O quê? Eu vou pegar você! Ai, meu Jesus! Você vai ter as canelas! Estão indo onde? Voltem aqui! Para com isso! Eu nem sei o que está rolando! Te peguei! Foi mal! A saída! Vou ter que me apressar antes que ele me pegue! Volta aqui! Por favor, socorro! Eu não posso deixar esse maluco machucar meu amigo! Finalmente te peguei! Ai, bultão! Solta ele! O que você está fazendo, seu vira-lata? Ele é meu! Não é possível! Dog Day! Ele é meu agora! Insiste! Cat Neb! O que você fez com ele, seu assassino? Acabou! Faz o L! O que está acontecendo? Eu não estou me sentindo bem! Ah, que da hora! Combina comigo! Vai atrás do Dog Day e pega ele! E eu estou indo! O Helios vai ficar feliz! Essa é a ideia que você nasce! Craft! Hope! Eu preciso que prestem atenção! O que aconteceu? Meninas, o Herobrine está atrás da gente! Incubificou o Cat Nap! Tá bom, Dog Day! Que coisa terrível! A gente vai achar uma solução! Obrigado! É sério! Como isso aconteceu? Bom, eu estava brincando com o Cat Nap! Dog Day! O que? Fala, meu Deus! É um Cat Nap! Olha só! Vamos lá, gente! Ah, ele está vivo! Eu reconheceria a voz desse malandro até nos sonhos! Eu estou indo! Eu achei que você tinha ido de Silvio Santos! Estou feliz em te ver, amigo! Sai! Vem! Vai acabar logo, logo! O que aconteceu com ele? Não! Ai! Eu preciso sair daqui o mais alto possível! Está todo mundo doido! Não tem para onde ir! O que aconteceu com o meu amigo Cat Nap? Eu preciso de respostas! Ai, deixa eu ver! Isso pode parar ele! Vamos! O Cat Nap que eu conheço nunca me machucaria! Eu não sou o que você conhece! Ele não está bem do juízo, não! O que eu vou fazer? Ai, não! Sem saída! Os melhores sonhos são feitos assim! Quem sou eu para discordar? Eu vim até aqui só para te pegar, cachorrão! Ah, eu discordo! Não pode ser! Não se preocupa com nada! Aqui, coloca essa máscara! Precisamos ir! Está bem! Eu estou bem atrás de você, Craft! Ai, não acredito! Ei, gato idiota! Era o Brine? Cadê os outros Smiling Creators, hein, Cat Nap? Eu quase peguei, mas eles fugiram! Não fica bravo! Tu é um inútil! Ai! Está esperando o quê? Vai atrás deles! Sim, senhor! Esses critters são tão inúteis! Mas de onde que ele veio? A gente não sabe, né? A gente não sabe, né? O quê? Aquele velhão aqui! Está tudo saindo como eu planejei! Ele está por trás disso tudo! Você fez um ótimo trabalho, Heron Brine! Ah, valeu! O quê? É ele! Ele que deve ter transformado o Cat Nap! É bom que você esteja me obedecendo! Diferente dele! Você não vai te separar dessa, Elliot! Cala a boca, sua pulga! Para com isso! Eu não tenho tempo pra isso! Vai encontrar os critters agora! Estamos em perigo! O quê? Eles já estão aqui? Bora pegar eles! Bora lá então, meu nome! Cuidado pra não fazer barulho! Eu acho que a gente deve se separar! Vá por ali que eu vou por aqui! Tá seguro? Ai, cachorro! O Elliot tá chegando! Tá bem, pessoal! Se fizer mais barulho, o geral vai de Vasco! Só faça o silêncio e vai ficar tudo bem! Cuidado! Cuidado, eles estão perto! Winters! Caramba! O Elliot vai me amar depois desses meus fatos e feitos! Aiá! Adesivos? Ué, cadê eles então? Essa foi por pouco! Cadê a tua? Ai, você quer usar! Ai, não, não, não! Eu esqueci! Era o Brine! Eu peguei dois! Boa! Tu é muito habilidoso, meu nobre! Não vai chegar a gente! É hora de ser cubificado! Não! Eu não vou deixar você fazer isso! Minha única fraqueza! É o que eu vi! Olha só da minha cara! Eu busquei pro laboratório! Até nunca mais, Elliot! Eu tenho que estar com medo de fazer isso! Tô fazendo o meu melhor, meninas! Agora, 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 agora! Não são rápido! Não! Tô aqui daí! Vai! Encontra a cura pra essa coisa! Toma cuidado, amigo! O futuro é zica, cãozinho! O quê? O que você fez? Eu não consigo ver nada! Já não! Continua procurando! Tem que ter alguma coisa! Olha, eu vou ter um vermelho! Isso é bem útil, mas... Onde está? Eu não vejo nada assim aqui! Ah, não! Vocês serão iguais a gente! Não há mais nada que você possa fazer! Esse é seu fim! Você vai ser minha, Crafty! Eu espero! Não, por favor! A gente era uma família! A era, nós duas estamos lá! E a caledra! Vocês vão pagar! Vamos! Não! O que você está tentando fazer? Eu vou ser! O que está acontecendo? Quem, meus pais? Mamãe! Ai, meleca! A gente vai demorar! Espero que sejam prontas para o seu fim! Não! Eu não quero ouvir! Se prepare, Critics! O que você está fazendo? Um pouco de justiça! Ai, ele salvou a gente! O quê? Que louco! Ai, eu estou feliz que meu amigo não virou presunto ou um cubo! Eu também! Vocês fizeram bom trabalho! Desculpa! Não precisa ser grosso! É melhor se acostumar, idiotas! E você está legal? Eu estou! Mas é que... Temos que passar daqui! Eu sei! Mas qual é o plano, gênio? Você não tem um plano, não? Mas eu tenho! A gente vai escapar! Ai, droga de grande! Ah, qual é? Eu não quero ficar aqui! Eu também não! Ah, ah, peraí! É isso! Eu nunca mais vou ver o sol de novo! Cat-Nap! Hã? Olha o que eu achei, cara! Meu santo chihuahua! Você é um gênio, dog! Mas somos... Vamos lá! Peraí! Me lascou! No quê? No que foi isso? Ela está vindo! Vamos! Vamos! Pra ver se é onde isso leva a gente! Os prisioneiros! Não é possível! Como eles fugiram? Eu vou trazê-los de volta! Não foi tão difícil assim! Me dá a mão, dog! Isso aí! Ai! Está muito escuro aqui! Eu enxame por você! Relaxa! Ai, meu Deus! O que é isso? Eu pensava nela! Que barulho é isso? Está vindo de cima? Deve ser deles! Dog, deixa eu pensar! É isso! Ceda livre! Eles estão perto! Ai, foi mal! Mas valeu aí de qualquer jeito! Do quê? Essa aqui é um clássico! Gerônimo! Não! E esses ladrõezinhos! Eu só acho que é bom a gente dar no pé! Ótima ideia, Catnap! Sebo nas canelas! Ah, sim! Sobre isso! Temos que ser rápidos! Vocês não vão escapar! Volta aqui, gato fedoreto! Eu não sou trapaceiro! Me deixe em paz! Peguei você! Meu rabo não! Quer ganhar uma cicatriz? Belo pulo, amigão! Vamos! É, não vai ter whiskos pra você hoje! Eu vou primeiro! Ai, não! Ai! Ok, parei ser mais alto! Mas... Ai, essa não! Parem agora mesmo e nem tentem se mexer! Corre! Ai, vambora! Ai, vizinho de porta! Ela me pegou! Não deixa, cara! Por favor! Vocês estão bem lascados, ouviu? Você falou em lascado? Eu lembrei que eu tava com vontade de ir no banheiro! Ai, meu Deus! Que doce! Ela vai dormir por um bom tempo! Quais as chances de cair? Ai, não! Ela tá acordando! Ok, já chega! Só mais uns passos! Você consegue pular esses também! Ai, eu não sei! Socorro! Eu não quero morrer! Ai, eu consegui! Ai, meu Deus! Essa foi por pouco! Se eu pular e não cair, tá ótimo! Ai! Ai, meu Deus! Quase que eu caio! Oh, voltem aqui! Peraí! Você tá mostrando a língua pra mim? Ai, meu Deus! Por favor, não! É melhor você descer agora, quietinho! Magnet! Catinep! Não! Ela me deu medo de verdade agora! Acho que eu vou! Ai! Que peguei! Vocês dois vão vir agora comigo! Anda! Não se a gente escapar! É isso aí! Valeu, amigão! De nada! Tá de sacanagem comigo! Eu sou a lei aqui! Coitado! Nossa! Olha só! Que lugar é esse? Vocês não podem ficar aqui! Que alegria! Eu encontrei eles! Essa não é ansiedade! Droga! Voltem aqui, seus bichos estúpidos! Que pancada! Fritou meu cérebro! Ai, não! Catinep! Vem aqui se você for um cachorro de verdade! Doug Day! Eu tô chegando! Só preciso de um minuto! Pensa, vai! É exatamente o que eu queria! É perfeito! E muito maior do que eu pensei! Tá, o que essa belezinha faz? Vamos testar! Ai! Ai, é muito forte! Tá! Isso aqui vai ser muito útil! Escuta aqui, cachorrinho! Você não tem mais pra onde correr, viu? Não adianta ser persistente! Ah, não! Ele caiu! Essa é a minha chance! Catinep! Me ajuda! Rápido! Eu só preciso calibrar! Nossa! Belo tiro, cara! Você tá bem? Eu tô! Você me deixou cega! Eu vou te pegar! Cuidado! Boa! Sente castigo! Seja o parezão! Sente o parezão! Olha só! Finalmente! A liberdade vai cantar! Rápido! A gente não tem muito tempo! Tomara que aquele caminhão leve a gente! É perfeito! Vamos lá! Peraí! O quê? Essa não! Sai daqui, cara! Cuidado! Ai, meu santo Garfield! Fiquem em vocês! Virou Power Ranger agora? Isso! Ai, essa não! Conheçam a alegria, Zord! Eu tenho sim! É correr! Ah! Vocês não têm escolha! Toma a zucca! Não! Isso sim que atrapassa! Você veio! Tia Taíra do... O que? Para com isso! Toma essa! E essa! E essa! Ai, que gracinha! Mas não! Deixa eu te fazer! Não tem final feliz pra vocês dois! Ai, droga! Catnap! Ah, Catnap? Salve, Dog! Entra aí, vai! Ufa! Bem na hora, cara! Vamos nessa! Eu vou acabar com vocês dois! Ninguém tira sarro da lei! Essa não! Eu vou te arrasto! Preciso te ajudar! Impossível! É isso aí! Come a comida, alegria gorda! O que está fazendo? Isso não funciona! Não! Isso é o que eu chamo de menu completo! Boa, Dog! Agora, entra aí! Ah, liberdade! Ai, cara! Eu tô muito atrasado! Eu preciso... Ai! Ai, não me indica aqui! Tá atrasado, gatinho! Foi mal, professor! Vai ficar quadrado! Ai! O que? Nossa, que estranho! E daí? Vai sentar! A aula de hoje vai ser de Minecraft! Mas eu nunca joguei isso! Ai, essa não! Tá olhando o quê? Atenção, turma! Hoje vocês vão ter que transformar um Creeper em um diamante! Se conseguirem, passam! Se não... É, vai lá! O quê? Ah! Que desajeitado! A cabeça caiu! Ai, agora explodiu! Silêncio! Vai ficar rindo! Fecha essa matraca! Eu estudei pra caramba pra fazer essa poção, professora! Não é algo tão difícil, eu acho! Um pouquinho deve passar! Ah, um coelhinho! Que fofo! Espera um minuto! Não, meu coelhinho! Isso não é um diamante, Crafty! É moleza! Eu fiz isso a minha vida toda! Passa pra cá os diamantes, Creeper! Ah, o meu coelhinho só vai me expulhar! Faz como extrição! Não, 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 alguém me ajuda por tomar! Você não me assusta, inseto! O quê? Ah, o que que é isso? Professor, me ajuda aqui! Eu vou te salvar, Catnep! Que derrui! Eu sou muito bom, Catnep! Eu sou muito bom, Catnep! Pronto! Essa foi a última! Eu sou muito bom! Ai, que piada boa! Para de irritar eles! Eu sinto que eu podia ser um grande cientista quando crescer! Se eu ainda tiver pernas! O que tem dentro desse baú? Vamos tentar descobrir de uma vez por todas! Ai, não! Você que estava me incomodando com aqueles químicos! Foi um erro, eu juro! Não! Não! Toca os meus alunos! O quê? Professor! Você não é um diamante! Cala a boca! Aê! Acaba com ele, triúdo! Hoje não, saqueador! Ah, não! Ninguém me disse que tinha PVP aqui no servidor! Isso aí! Acaba com esse otário, professor! Ai, desculpa! Ai, eu não devia ter ficado jogando jogo até tarde! Hora de acordar, verdinho! Enderman, sua vez! Tá bom! Professor, por que você fez isso? Eu sempre quis ter aula de física! É bom realizar meu sonho! Eita, priula! Minha tchuchuquinha, que isso? Onde ela foi? Quer se casar comigo, docinho? Mas fui eu que criei ela! Eu te amo, você então! Onde é que ela foi? Tá achando graça? Toma isso! Ai, que injusto! Olha, quem diria que eu estaria fazendo experimentos com o Mundo Play Care? Ixi, caramba! Ai, cara, eu errei a poção! Por favor, não me machuca! Mas por que você acha que eu faria isso? Os gatos são tipo os nossos maiores inimigos de todo o planeta Terra! O que foi, Kiki? Qual o problema? Ai, agora eu entendi! Ai, é a segunda vez que eu expulho! Valeiro! Sinto muito que a Tinep, você falhou! Hopi, você é a próxima! O que que... Onde é que ela tá? Ela tava aqui agora! Alguém, por favor, me tire daqui! Nada de comer na minha alma! Ai, foi mal! É a minha vez! Eu não estudei nadinha, mas isso nem parece ser tão difícil! Eu vou fazer o que eu puder e... O quê? O que foi que você fez? Que droga é essa? Não me diz que isso é... Isso aqui não tá parecendo um diamante não, hein? Não é um diamante! É bem pior! O dia de transformar em circunstâncias finalmente chegou! Ai, caramba! Eu tô abriu um dragão! Ai, meu Deus! Esse dragão vai destruir toda a cidade! Humanos e idiotas, não vou deixar sobrar nada deste mundo que vocês conhecem! O que que a gente faz? Eu tenho uma ideia! É o quê? Eu tenho praticado isso a vida toda! Vamos acabar com isso! Ataca o dragão! Vai! Sinta o meu ódio, humanos! O que vocês estão fazendo? Saiam da minha frente! Eu não quero morrer! Você está prestes a virar jantar, gatinho! O que ele tá fazendo agora? Não! 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 Alguém me ajuda! Não! Não! Agora tu é minha janta, o gato safado! Não! Temos ele! Tadinho! Ele dava uma delícia! Agora todos vão virar jantar! O que tá acontecendo? Não! Eu tô me sentindo muito bem! Ah! Que diabo! Te peguei! Eita! Valeu! O que que você foi fazer lá em cima? Ah, eu sempre tô preparado pra qualquer coisa! É, mas ninguém conseguiu o diamante que eu pedi! Mas é a minha vez! Olha só! Vou botar um pequeno colinho da poção aqui e... Prontinho! Consegui! Eu tô ficando baixinho! Caramba! Vocês por acaso têm ideia do problemão que vocês arrumaram pra vocês? Eu acho que já ficou bem claro qual é o problema! Vocês vão tudo pra cadeia! Vamos embora! Isso tá bom! Recomando uma coisa! Isso é verdade! Ai! Isso aqui é demais! Escutei aqui, turma! Hoje vamos ter um novo aluno! Bom seu presente! Oi, eu sou o Paul! Não! Ele é tão fofinho! Eu espero que sejamos amigos! Tá bom, Pelotinha! Vai pro seu lugar agora! Não! Me obriga, sua bruxa! O que você disse? Você que pediu! Toma essa! O quê? Ai! Ai, não é! Oi, Celso! Você tá bem? Tá sentindo dor em algum lugar? Não, eu tô bem! Valeu, alegria! Ah, Paul! Você é tão fofinho! Lembrem-se! Sem comida na sala de aula! Tô de olho em vocês! Tá bom! Não liga! Ah! Ó! Eu tô com fome! Ah! Quer um peixinho? Toma aqui, carinho! Compartilha é importante! É, valeu! Mas não me importo nem um pouco! Que malvado! Olha, não fica triste, vai! O que que você disse? O quê? É assim que se faz, olha! Aqui, pode comer um pouquinho da minha comida! Vem cá! Não precisa ser tímido! Comida! Me dá! Peraí! Cadê o que é de neve? Bom, não importa, né? Toma aqui! Eu não fui claro o bastante! Sem comida na aula! Hum! Que delícia! Ai, desculpa, professora! Só que... Do que... Com a bruxa! Onde tá a minha comida? Como ousa me chamar de bruxa! Comida! Me dá a minha comida! Meu Deus! Para! Ai, meu Deus! Paul! O que você fez? Ele comeu a círculo! Ele comeu a círculo! E o que é de neve também? Isso significa que... Ai, não! Eu não acredito! É hora de comer! O quê? É um terremoto? Me dá a comida! Faz a sua própria comida! O quê? Comida! Não precisa me pedir duas vezes! Ah, pronto! Não vamos mais virar lanchinho! Essa foi por pouco! A gente arrebentou! Comida! Não tem comida! Ai, meu Deus! Alegria! Eu não quero morrer aqui, não! Comida! Vem cá me pegar, grandão! Deixa meu traseiro! Que fome! Comida! Você não me pega! Comida pro Paul! Comida! Deixe quando ele pode fazer isso! Nossa! Me deixei em paz! O quê? Ah, qual é? Tchauzinho! Ai, comida! Volte pra boquinha! Nós vamos ser as próximas! Você não precisa se preocupar, tá bom? A gente vai dar um jeito! Você tá certa! Valeu! Me dá comida! Ah, não! Ele é sua gente! Comiga! Fala certo! Eu sou uma garota de papel! Comi demais! Minhas pernas! Hum, que delícia! Meu amor, não se sento eu! A gente não tá aqui! Olha o que a gente faz agora! Acha a gente em paz! Comida! Que sensação é essa? Não, o Paul não gostou disso, não! Acha agora! Ninguém pode comigo! Eu sou a melhor do mundo! Eu espero que algum dia a gente se reencontre! Vamos tirar uma soneca! Que barulho foi esse? Eu não lembro de ter chamado ninguém! Deve ser um ladrão! Te peguei, idiota! Eu não ligo se você é minha mãe! Ah, o Dog Day é você! Não pode estar falando sério! Olha como você cresceu! Ah, me dá uma... Se afasta! O que você tá fazendo aqui? Eu tô com fome! Eu só tô tentando sobreviver! Nananina, não! Você me abandonou quando eu era criança! Você não é a minha mãe! Não foi bem assim! Deixa eu te contar a história! Quando você estava na escola... Não, me dá hora! Não, Catnep! Por que você tá com isso? Você não precisa! Mas era o meu livro! Isso é bem legal! Ah, é? E agora? Não, meu xilofone! Não! Hã? Hã? Quem é? Acorda, coelhinho! Verão só, o seu filho tá sempre fazendo bagunça na minha aula! Sentimos muito, senhorita Delight! Fazemos o melhor pra educar nosso filho, não é? Não, eu te avisei! Como assim? Eu não quero essa criança! Vamos levá-lo pro fanato agora! Vem! Pai, santo cachorro! Minha nossa! Eu te sou, pai! Eu tô cansado do seu comportamento! Mas o que foi que eu fiz? Vem aqui! Você vai começar a se comportar, Dog Day! Começa a ser um bom garoto! Entendeu? Eu não quero entender! Agora você vai aprender! Não me interrompe, mulher! Isso é culpa sua! Ah, eu... Ah, isso! Então, crianças, a aula acabou! Ih! Minha nossa! Meu amor, coelhado! Toma, seu filho! Até a próxima! Mamãe! Você vai ficar bem, querido! Hã? Que demora é essa? Nós podemos ir! Hã? Querido, podemos passar no mercado? Ai, tá bom, eu entendo! Eu amo essa música! Desliga agora! O amor é o favorito dele! Ah, também mandou ele! Que bebê bonzinho! Já chega! Me dá a porcaria desse celular! Ah, vai! Nós vamos bater! Vai logo, Dog Day! Me faz repetir! Ai, caramba! Cuidado! Não, pode entrar! Caramba! Isso foi por pouco! Ah, eu não acredito nisso! Esse cachorro me paga! Ah, gato idiota! Você vai ver! Você tá bêbado, cara? Cala a boca! Olha só o que eu fiz com o meu... Ah, não! Cai dentro! Ah, mas... Nunca mais vai entrar na minha frente! Ah, não! Caramba! Seu pai não aqueceu! Nós temos que sair daqui! Ah, o quê? Vai me abandonar quando a culpa nem é minha? Agora vocês vão ver! Ai, eu tô com medo! Eu acho que o pai não vai superar isso, tá bom! Ah, achei você! Ué, cadê? Eu quero mexer no celular, mamãe! Fica quietinho, até o papai ir embora! Ai, não! Agora já era! Ele tá vindo! Não, minha nossa! Eu tô com medo! E onde é que você acha que tá aí, hein, cachorro? Não vai se safar nessa, não, amigo! Essa é a nossa chance! Agora você vai ver! Olha a faca! Ai, eu preciso de uma pausa! Mãe! O que tá acontecendo com o papai? Ai, meu bebê! Não importa o que aconteça! Você precisa continuar sem mim! Você vai ficar no meu coração! Mulher! Volta aqui! Mamãe! Não, não vai! Eu fiz o que eu tinha que fazer! Me desculpa! Você fez isso pra me proteger! Você nem imagina o quanto eu senti saudade! Eu também senti muita saudade, mãe! Outra pessoa que também sentiu, sabia? Mas quem será que... Filho! Só eu também tô aqui! Você! Sai daqui! Espera, filho! Dê a ele uma chance! Ele quer te dizer umas coisas! Filho, desculpa, tá? De verdade! Eu... Eu perdoo você! Obrigado, filho! Vamos renovar essa foto! Eu amo vocês! Eu amo vocês!